O que é isso aqui? Vamos Say hi Parece muito, gente, no sol Sóis Ali, ó, ali tem uns sóis Ali tem outro, gente, eu tô mostrando, ó Um ali e outro ali, ó Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Navairo? Só em Navairo Olha, um Nós não tão mentindo, é verdade?